Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um joelho de presunto e queijo maravilhoso! Aquele joelho de presunto e queijo que vende na padaria. Bora lá pessoal, pôr a mão na massa! Pessoal, nós vamos precisar de 10 gramas de fermento biológico, 400 gramas de leite morno, para a gente ativar o nosso fermento. Duas colheres de margarina, duas colheres de açúcar refinado, meia colher de sal, um ovo. Ó pessoal, de preferência quebrar o ovo separadinho para ver se ele está bom, né? E agora nós vamos aos poucos acrescentando a farinha. Então eu vou colocar mais ou menos aí, meio quilo de farinha de trigo. Então ó, vou começar contando com uma xícara. Uma xícara, duas xícaras e vamos mexer. Mais uma xícara, ó, são três xícaras. Vamos dar mais uma mexidinha. Daqui a pouco a gente já tem que ir para a bancada, porque não dá para sovar. Já são quatro xícaras de farinha. Ó pessoal, agora já não está dando mais para mexer com fuê. Então, eu já vou aproveitar e jogar ela na bancada. A gente vai colocar um pouquinho de farinha na bancada. A gente vai deixar ela crescer por mais ou menos 30 minutos. Vou pôr a mesma travessinha aqui que eu comecei a mexer. Colocar um pouquinho de farinha. E nós vamos deixar ela crescer aqui por meia horinha e vou cobrir com pano de prato. Tá bonita a nossa massa. Deixar 30 minutos crescendo e eu já volto com vocês. Pessoal, nossa massa já dobrou de tamanho. Ó, tá bonita. Ó, ficou 30 minutinhos. E hoje tá meio friozinho, né? Agora nós vamos tirar, vamos colocar ela na bancada. Pessoal, uma dica legal, quando tá muito frio, você pode aquecer o forno bem de leve, desliga. E aí coloca a massa pra crescer. Mas deixa bem morninho mesmo. Ó, aí, deixa eu dar só uma. Agora a gente vai abrir essa massa. E vamos começar a fazer o nosso joelho, pessoal. Você vai precisar de um rolo. É igual abrir a massa pra fazer o pano. A gente joga um pouquinho só de farinha. E aí, pessoal, ó, bora lá. Vai ter que esticar ela bastante, que nós vamos usar toda a massa. Vou colocar pra cá pra poder não grudar. Eu vou usar toda a minha bancada. Ó, muito simples, muito fácil. Também vocês podem fazer por manchinho de domingo, de sábado à noite. Às vezes você pensa em pedir uma pizza. Ó, rapidinho. Você fica batendo um patinho, a massa vai crescendo. Depois é só rechear, né? E saborear o nosso joelho de padaria, pessoal. Nós vamos começar com o presunto. Então, você vai pegar uma fatia do presunto, ó. Vai colocar no meio, ó. E assim nós vamos fazer até terminar a nossa massa lá no finalzinho. Ó, pessoal. Vamos colocar na mussarela, ó, pessoal. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa parte. Gente, é super fácil, olha. Ó, super fácil. Vamos trazer pra cá, pessoal. Olha, que maravilha, gente. A gente traz essa parte, ó. É muito simples. Aí, mais ou menos, no tamanho do presunto, ó. E a gente corta, ó. Eu untei uma forma com margarina e farinha. Ó, essa parte de baixo, ó. A gente vai colocar aqui. Aí eu vou deixar aqui, mais ou menos, uns 10 minutinhos. Até a gente esquentar o forno a 200 graus. Porque ele não pode ficar muito tempo no forno, se não derrete muito o queijo. Então, bora lá ligar o fogo e deixar aqui 10 minutinhos crescendo a massa. Ó, ficou meia horinha crescendo. Porque hoje aqui tá tão frio. Então, ele não cresceu muito rápido. Mas, geralmente, você deixa 15 minutos no calor e ele já fica perfeito. Agora, ó. Nós vamos pegar gema de ovo, ó. E vamos pincelar os nossos joelhos, pessoal. Ó. Vamos pincelar pra dar um brilho bonito no nosso joelho. Na hora que você for cortar, você pode cortar ele de acordo com o tamanho mesmo do presunto. Né? Já dá o tamanho certinho do joelho. Então, fica fácil. Aqui eu coloquei duas gemas. Mas eu acho que uma só é capaz ainda de dar. Mas, ó. Vai ficar bastante brilhoso, bonito. E agora, pessoal, nós vamos acrescentar o orégano. E agora, a gente vai colocar o nosso joelho de padaria pra assar. Bora lá, pessoal? Até já eu mostro pra você como ficou o nosso joelho de padaria. Uau! Olha o nosso joelho, pessoal. Gente do céu! Olha que maravilhoso! Acho que esse aqui exagerou, hein? Nossa Senhora! Esperar esfriar um pouquinho. Olha, pessoal. Ele tem que ficar quase cinco minutinhos só pra poder o queijo não sair. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha. Todos ficam mais ou menos assim, ó. Ó. Pessoal, vende. Gente, vende super bem. Pessoal, esse cresceu bastante. Olha pra isso. Ficou maravilhoso. Mas, geralmente, ele fica menor. Olha que maravilha! E hoje eu tenho um convidado especial pra provar o meu joelho. Ele que me deu aquela dica do peixe passando na água. Bora lá provar isso, Ivanildo. Maravilhoso! Olha aqui, gente. Ele que vai dizer se realmente esse joelho ficou lindo e maravilhoso. Pessoal? Tá com uma cara bonita. Opa! E que tal a gente, em vez de cortar... Olha, gente do céu! Eu acho que esse aqui tá tão lindo que eu vou dar pra você. Ó. Nós vamos fazer o quê? Tá quente, mas olha, gente. Eu vou fazer isso. Pode provar. Eu vou fazer assim, ó. Oi, que maravilha! E aí, meu convidado? É delícia, né? Oi, gente! Maravilhoso! Eu confiei um toio desse pra levar embora. Opa! Muito bom! E se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente nos comentários, pessoal, e bora lá terminar de comer o nosso lanchinho e até a próxima receita, não é, Ivanildo? Muito bom! Opa! E aí, meu convidado? E aí, meu convidado?